Música Galera, final de semana maravilhoso com os amigos Vamos começar a semana com o pé direito, firme, com o pensamento em Deus Sempre focando no seu objetivo, sem escutar pessoas negativas Eu tô carregado com aquela ferragem, né, que eu não consegui descarregar final de semana Quem me acompanha todos os dias aí sabe Vou derrubar essa e pegar uma outra carga Vamos ver se consigo descarregar e carregar antes do almoço Agora são 5 horas da manhã Quem madruga, Deus ajuda Esse caminhão tá vazando a água do radiador, cara, olha aqui Olha aqui Já tá meio estouradão à frente, cara, olha aí Se o cara não olhar a hora que ele vem pegar, acho que ele não tá aí Se ele não conferir Tá vendo? O caminhão tem que dar manutenção, cara Se depois se derrubar, depois não levanta mais Mas vamos lá, fiz um café pra mim aqui Fiz um café aí no Sanduba Daqui onde eu vou descarregar, que eu tô em Nurk Daqui onde eu vou descarregar Dá umas duas horas de viagem Então, vamos mandar bala aí Galera, saindo do posto aqui Olha pra vocês aí como é que é a situação Não tem onde dormir, galera Não tem onde dormir Vai olhando, vai olhando Aí vocês vão perguntar A polícia não toca? Não toca porque não tem pra onde eles ir Então não tem, entendeu? E não tem hora pra andar também, sabe? Olha a situação E tô perto de uma metrópole aqui, que é Nova York Nova Jersey, né? Olha aí Ninguém vem bater na porta Ninguém vem incomodar Nada, nada Ninguém vem pedir Mas é normal isso aí, galera Normal que O único lugar que não vê muito isso aqui É lá pro lado do Texas Pro lado do Arizona, sabe? Mas aqui assim, olha aí Vai longe a galera dormindo aí Tá vendo, galera? Ó Agora daqui pra lá, ó Daqui pra lá Se for dormir Aí a polícia vem Bate na porta toda educadamente E pede pra se retirar Não dá multa não Beleza? Só pra vocês saberem como é que é o balacopapo aí no Estados Unidos, né? Vamos lá Tomar meu café aqui Acompanhe meu descarregamento aí Se Deus quiser, vai dar tudo certo Ó, galera Tô esquecendo meu patinho Ó o patinho ali Olha lá o cigarrão na boca, galera Ah, garoto Atualizando vocês, galera Tô chegando na entrega Falta o quê? Um quilômetro pra chegar lá Beleza? Já são seis É, na verdade eu vou chegar lá Seis e trinta e quatro Agora é seis e vinte e cinco Falta dez minutos pra gente chegar lá Beleza? Nove minutos Vão acompanhar comigo aí E aí na empresa? Brusa nova, galera Comprei no Salvecha Vocês sabem o que é Salvecha? Salvecha é roupa de lobo usada Roupas usadas Uma roupa boa ali Tem algumas na etiqueta lá Aquela jaqueta de couro que eu tava ontem Aquela jaqueta de couro E essa blusa top aqui, ó A prova de água Se eu não me engano Eu paguei vinte e quatro dólares nas duas Dá pra quase comprar uma vaca Se eu não me engano foi vinte e quatro dólares nas duas Muito barato, né? Uma hora eu vou fazer um vídeo lá pra vocês verem Vou entregar a nota ali E pedir autorização pra eles irem tirando a minha lona Porque agora hoje não tá chovendo Só correria, cara Só, ó Nada como um final de semana top Só benção, viu? Gente boa, os meninos ali Eles vão lá em casa aqui no dia Entreguei a nota ali Mandou, ele falou assim Você já tirou o tarpe? Não, acabei de chegar Ele falou Então pode tirar o tarpe Nós vamos derrubar Por isso que eu digo, galera A prancha não pega fila É claro que dá um BOzinho Deu BO comigo sexta-feira Ele falou pra mim Pô, feriadão, cara Feriadão, vai com a família Ele falou Só que eu passei com os amigos, né? Mas vamos lá Continuar a semaninha abençoada aí Ripa na chulepa O trabalho nosso é esse, ó Ai, não pega fila Mas tem que dobrar a lona Isso aqui é exercício, galera Enquanto eles estão lá abrindo a empresa Eles estão abrindo a empresa Eles vão tomar o cafezinho deles Eu tiro minha lona e dobro Beleza, galera? Ali, ó É tipo um Seas Ali, ó Olha o Perimilzão quadrado lá Olha Tem luz pra caramba Parece uma arvinha natal Tá vendo? Olha lá Um negócio de fruta enorme aí, ó Tipo um distribuidor de fruta grande Vem fruta do país inteiro aí, ó Enorme Vocês falam que não vem Seas É diferenciado aqui Não tem nada a ver aquele Vucu-vucu lá do Seas Do Brasil Aquele povo andando de a pé Não há nada aqui Não vem um de a pé ali, ó Galera, tô analisando vocês Já tá com o barracão aberto Ele veio com a maquininha Pra descarregar ali Mas tá frio Aí ele falou Eu vou esperar aqui dentro Então A hora que eu desenrolar aí Provavelmente ele já vem Já tá aberta a empresa Desliguei o caminhão um pouco Pra dar uma descansada no motor Tem que erguer na cabeça Isso aqui e jogar pra lá Beleza? Já eu mostro mais pra vocês aí Agora tem que enrolar a cinta ali E dobrar essa lona aqui, ó Fica no vazio, galera, ó Só gratidão, ó Rapidinho, ó Tá vendo? São seis pacotinhos, ó Três desse lado e três do outro Eu vou até ligar o caminhão Pra ir fazendo o ar já Porque eu desviei ele Que eu dormi Dormi a noite com ele ligado Porque tava Dois negativo Mas agora eu vou ligar ele aí já Tô uma média de quarenta minutos paradinho aqui Agora já dá pra ligar Dentro do caminhão que tá frio Fiquei dentro do caminhão Aí, vazio já Falta um só Essa madeira é dele Não é minha não Se eu quisesse pegar pra mim Pode pegar lá Tô jogado fora, tá vendo? Mas vou fazer o que Com tanta madeira, né? Entendeu? Uma madeira bonitinha, quadradinha, ó Eu já tenho as minhas aqui Eu vou ajudar ele a tirar as madeiras Pra adiantar meu lado Depois eu filmo Se vocês saem Pra eu sair daqui Vou pegar outra já Já tem outra já Agendada desde sexta Canhotinho na mão Partiu o Goiás Ih, hi Tensão, tensão Ah, garota Eu tô na cidade de Gloucester Opa, se eu acelerar Como se não abriu Eu sou malandro, galera Eu vou devagarzinho Quando o sinal tá vermelho Pra não precisar parar o caminhão Porque caminhão não é igual o carro, sabe? Aí eu vou devagarzinho Olha o perigo aqui, ó Eu tenho que abrir Pra comer a faixa do outro Senão minha carreta Pega lá no meio fio, cara Olha pra vocês verem como é que é Vou carregar debaixo da ponte Já carreguei esse arame várias vezes Só que hoje não é arame É o coil Coil é aquelas bobinas de aço, sabe? E, olha lá Aquele caminhão branco Tá entrando lá, ó Vai carregar lá, ó Tá vendo? É lá que eu vou carregar Olha lá, a polícia Aqui as polícias Vem poder de migração Fica em migração também Por quê? Porque é o portem Onde eu tô carregando É o rio Do outro lado do rio É... Filadélfia, né? Pensilvânia E do lado de cá O New Jersey É onde eu vou carregar aqui, ó Embarca a ponte Essa ponte linda aqui, ó Olha Olha que estrutura Dessa ponte, galera Coisa linda Muito bonito esse lugar Geralmente eu carrego ali Atrás desse galpão aqui, ó Olha os homens da lei, galera Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Ah, é Eu acho Às vezes eu carrego Uma bobina só E às vezes duas, sabe? Vamos ver comigo aí, ó Ah, essa polícia Fica aqui só cuidando Uma de cada lado aqui, ó Só cuidando do porto aqui, galera Só cuidando do porto Aqui é pra vocês, galera Aqui a gente dá a entrada Na casinha E ela manda entrar Os pranchas Os baús ficam Porque eles são mais demorados Pra carregar aqui Agora por que eu não sei dizer Só sei que nós, pranchas Vocês podem ver que não... Ali, ó Tem um prancha ali, ó Mas já tá carregado Tá esperando a nota, alguma coisa Tem um trem aqui também, ó O trem passa dentro da empresa Olha que top Passa dentro da empresa De maioria das empresas Grande aqui E eu vou carregar lá De bar da ponte Naquele galpão lá É muita informação, galera É muita informação Aí, galera Carregadinho, graças a Deus Ó a paisagem Olha a paisagem, galera O que eu tô dizendo pra vocês, ó Ganhar de... Ali é o porto Ó o porto Eu tô no porto Olha lá A carreta passando em cima da ponte Olha Ganhar dinheiro Trabalhando Feliz E fazendo vídeo Pra vocês, galera Aqui, ó Essa peça eu vou levar Tem 20 mil quilos Uma peça só eu vou levar Deixa eu mostrar pra vocês Como é que é o nosso suporte aqui, ó No meio eu coloquei três Tá vendo? Nas pontas Um cada ponta Essa madeira aqui Tem tirado a casquinha Eu tenho que tirar nessa também, ó E ela senta bonita Tá vendo? Não tá encostando no chão Vou ter que pôr corrente É claro O mínimo aqui de corrente O mínimo é quatro correntes Mas você já viu, né? Paulo Landim põe a mais Beleza? Olha o Kenworth entrando ali Coisa linda Vamos lá Vamos lá Partiu Goiás Galera, eu carreguei Chegou outro do lado Rasgando o inglês com ele Só no inglês meu ruim E o cara com inglês ruim Wisconsin Descobri que é brasileiro, ó É o João Junior Eu não tinha visto ele não Não conhecia ele Uma menina gente boa pra caramba Deixa eu mostrar pra você Ô, João Beleza, João? Beleza Onde você mora? Eu moro em Nur Nurcão Conhece? Ô, tem fila aí ou não? Fala aí na prancha Ó, eu cheguei atrás do Landim E já tô carregado Aí Rapidão demais, né? Coisa de dois minutos O tempo é amarrar, né? Agora é só amarrar Beleza Abraço Você vai pra Chicago também? Vou pra Chicago Ainda vamos pro mesmo destino, cara Ó Vamos encontrar por lá Vamos lá Ó, aí Você vai por quatro ou cinco correntes? Quatro correntes E depois eu vou jogar dois strappes por cima Tá vendo? Ele vai mandar quatro correntes E dois strappes por cima Eu vou por cinco correntes E dois strappes também Porque igual eu falei Eu gosto de pôr pra mais, né? Então daqui a pouco eu mostro Mais amarrado, ó Engata aqui Engata aqui, né? Do outro lado mesmo a coisa Esse aqui é o esticador Pra esticar a corrente Eu vou Depois eu mostro Mas não sei que é correria, né? Tá vendo? Ele chegou depois de mim Na minha frente Ele colocou três armação no meio Eu coloquei Coloquei cinco Tá vendo? Olha Que imagem linda, galera Que imagem Olha o caminhãozão que ele tá aqui Já eu mostro o caminhão dele Tem câmera também, ó Esse caminhão aqui de Sérgio Unido A maioria é com Big Brother, viu? Aqui é o porto Que carrega a câmera fria também, ó Mas é um pouco mais demorado, né? Aí tá a ponte E aqui tá o patinho zangado, galera Prato virado Esse coito Ele tá com fome, galera Vou dar um pouco de milho Pra ele daqui a pouco Deixa eu mostrar pra vocês Como é que amarra a corrente, galera Eu fiz com o strap 1x É claro que isso aqui não é eventual Acidente, não segura nada Só mesmo pra Pra mais precaução, né? 1x do strap O que segura é a corrente Tá bom? Coloquei Olha aí Tá vendo? Duas puxando pra lá Duas puxando pra cá E uma no meio Beleza? Isso aqui tá Apertado no máximo Olha o menino aqui Ele colocou 4 e 1x em cima Tá vendo? Só que a corrente dele Ele colocou 4 Mas essa corrente dele é mais nervosa Que a minha A minha é um pouco mais fina Então Deu quase na mesa, tá vendo? Essa é a minha grossa O resto é fina Beleza? Mas é uma peça Ah, detalhe A minha tá pesando 11 mil quilos e 8 Deixa eu ver se dá pra dar um lá Ó 11 mil e 800 quilos Tá vendo? 11 mil O meu truquinho passava com 12 no Brasil Que era câmera fria Era pesado o baú Então isso aqui é uma carga de truque Nem de bitruque é Agora já a dele Já tá com 30 mil A dele já tem mais de 15 mil quilos Porque a dele é maior Ele falou pra mim Tá vendo? A minha é um pouco menor A dele é grandona E já acabou também Cada um junto Nós vamos no mesmo lugar Beleza? Muito rápido pra carregar aqui Rápido demais Não dá nem pra acreditar Olha galera Olha o patinho Olha o patinho Ó Do lado de cá É Nova Jersey Eu sempre mostro Essas pontes bonitas pra vocês E aqui as torres ali do outro lado Ali é a Filadélfia Pensilvânia Beleza? Então vamos lá comigo? Vamos Ah Garou Tá frio hein Tá frio Tá zero grau agora Mais ou menos galera Muito frio Vamos passar a ponte aqui O Bruno vai deixando rapidinho Pra nós aí Faz favor Bruno Aquele caminhão de concreto que descarrega pela frente que eu mostrei outro dia pra quem viu Tá vendo? Tem umas bicas ali ó Ele encaixa na frente Por controle remoto Mas atenção Por controle remoto O motorista domina o caminhão pra descarregar Porque a mão de obra aqui é muito cara galera Incrível né? Incrível galera Galera Eu tô indo com uma peça Um coil só De 11.800 kg Leve Levinho É perigoso a peça de barra corrente Mas é leve Entendeu? Ó Deixa eu dar um recadinho pra vocês A empresa do meu filho lá que ele toca Tá precisando de 3 motoristas Que é uma carteira da Florida Que tá disponível pra mudar a carteira pra lá 3 Beleza galera? Então quem tiver afim de trabalhar Fazer um cacau bom aí Entre em contato com ele no Instagram dele O Bruno vai deixar aqui 3 motoristas Carteira da Florida Liga lá E vamos trabalhar junto aí Carreguei a carga em New Jersey E passei aquela ponte lá na Pensilvânia E aqui é Pensilvânia Olha que lindo aqui galera Essa região que é uma baixada né? E eu vou seguindo esse rio aí agora por horas Vou seguir esse rio aqui Um lugar muito bonito aqui ó Olha aí Igual eu sempre falo pra vocês Pensilvânia é natureza pura viu? Passar uma vila aqui E depois só montanha Montanha aí ó Passar devagarzinho Sempre tem polícia Nesses lugarzinhos assim sabe? Tem que respeitar No banheiro aqui galera Aí você tem que conferir Porque essa bobina é muito pesada Muito perigosa né? Mas tá tudo em ordem Nem Afroxou nada ó Corrente bem apertadinha Tá vendo? Quando é geralmente a corrente Não afroxa não Olha aí Beleza? Então Não freando bruscamente De boa a carga Tá? Não pode dar freado Então você tem que ter mais cautela A verdade é essa Você tem que ter o dobro de atenção Quando tá com uma carga perigosa dessa Tá bom galera? Vamos lá então Vamos lá então Fazer um café aqui Hum Tá frio Frio demais Região de muita fazenda aqui Deixa eu passar esse quadradão aqui Nós estamos com pressa galera Olha um patinho Olha um patinho Tá nervoso ali ó O cigarrinho dele tá queimando Olha lá a pontinha vermelha do cigarrinho Olha um perebiozão Quadradão Vamos lá Vamos lá Tá perigoso eu pegar neve viu As cabeças da montanha Eu tô vendo aí os topos das montanhas Tá tudo branquinho de neve Pensilvânia que faz muito frio Eu tô indo pra Illinois E o Chicago é o estado de Illinois Eu vou passar Pensilvânia que eu tô aqui Vou passar Ohio Aí de Ohio já é o estado de Illinois Aí lá Chicago tá Essa viagem minha é uma média de 1200 km Beleza Galera apareceu um empresário top Gente boa já segui ele desde o Brasil Ele entrou nos Estados Unidos Pelo México E tá rico aqui nos Estados Unidos Hoje não aconselha ninguém a vir Tô contando a história dele O Bruno vai deixar aqui o Instagram dele Quem for lá no canal dele Me falar que vem pelo Paulandinho Eu agradeço Gente boa demais Eu gosto dele E ele ofereceu uma caminhoneta zero Pra ir comigo pro Estados Unidos Pra ir comigo pro Brasil fazer essa aventura Eu vou ter uma reunião com ele Porque eu não sei qual O que ele quer da caminhoneta Se ele vai querer trazer de volta Porque a caminhoneta dele é zero Eu vi Não tem três meses que ele ganhou da esposa O cara tem balagoia Tem empresário aqui Ele A história de vida dele é muito boa Já faz tempo que eu quero fazer um vídeo No Youtube com ele Pra ele contar a história Ele entrou pelo México Um perrengue Demorou sei lá Trinta, quarenta dias pra chegar E E ele chegou e casou com uma americana Não sei quantos anos ele tá casado Mas é mais de dez Mas eu sei que ele é um empresário bem sucedido E ele ofereceu pra mim essa noite Ele mandou mensagem Vamos com a minha caminhoneta zero Só que eu quero ir com você Vai dar negócio, galera Vai dar negócio Entendeu? Rapaz, assistindo o vídeo do Paulo Landim Falando que ele vai pro Brasil de carro E eu como eu não gosto num trem Bagunçado ou mal feito Falei assim Eu vou logo É ligar pro Paulo Landim E falar com ele Paulo Landim Tá aí à disposição, viu? Se você quiser Nós vamos E meu filho falou Rapaz, se você quiser ir no meu Também é mais rápido Vocês vão chegar mais rápido Ó Eu acho que dá uns vinte e cinco dias E o Paulo Landim Faça uma revisão na bichona Na branquela E nós sai Nós sai acelerando Esses México doido da vida Esses trem doido aí pra baixo Tá? Como você diz nos seus vídeos Tá pago Então se tá pago Vamos botar na estrada Valeu, Paulo Tamo junto Se vamos planejar O negócio de planejamento certinho Pra não dar nada errado Descrisar tudo Beleza? Mas vai sair a viagem Deixa nos comentários aí Tá? É... Eder Santos Muitos já vão conhecer Eu assisti a ele Quando ele falava muito mal Do Luluzinho O nosso político aí O Luluzinho Mas galera Vamos ficar por aqui Nesse comentário aí Se vai dar certo Essa viagem nossa Com o empresário Ele tem uma doce Rangabina e dupla Zero bala Branca A cor mais linda do mundo Vou ficando por aqui Fica com Deus Deixa o joinha Se inscreve no canal Chega nossos 500 Frio seguidores galera Gratidão a Deus A vocês A mim Só alegria galera Não tô indo pra casa É o frio chegou galera Chegou o frio A neve aí ó Pensilvânia Xeripoca tapiando aí galera Xeripoca tapiando Ó nós passando todo mundo Na subida aqui na serra galera Ó o menino Carregou comigo aí ó Ó o menino Carregou comigo Vai levar chapéu O João vai levar Chapéu João Gente boa Menino trabalhador aí ó Menino trabalhador aí hein Até que o dele Tá um pouquinho mais pesado também Viu galera Deixa eu defender Ficou ó Tem aí não Ficou ó Manra aí